Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu irei ensinar para vocês como fazer mini enroladinho de salsicha empanado para a festa. Lembrando que todos os ingredientes vão estar devidamente listados na descrição. Vamos à receita. Para essa receita eu utilizei 300 ml de leite, 150 ml de caldo de galinha, eu fervi a água com um tablete de caldo e uma colher de sopa de margarina. Agora vamos aguardar o leite começar a ferver e a margarina derreter. Enquanto eu aguardava ferver, adicionei também uma colher de chá de sal, porém esqueci de filmar. Após ferver, fui adicionando aos poucos 300 gramas de farinha de trigo. Agora com o fogo baixo, vamos misturando tudo para incorporar bem a farinha. Após incorporar toda a farinha, continue cozinhando essa massa por uns 5 minutos no fogo baixo. Depois vamos passar essa massa para uma bancada e com o auxílio de um rolo, vamos abrir essa massa para retirar o ar dela, deixar ela mais lisa e também para esfriar. Agora que a massa já está bem mais fria e lisa, vou embrulhar com plástico filme para ela não ressecar, enquanto eu faço os enroladinhos. Vou separar um pedaço da massa e vou abrir ele com o rolo na bancada. Deixe a massa mais ou menos nessa espessura. Agora posicione a salsicha em cima da massa e corte o excedente. As salsichas eu ferventei por 3 minutos, depois vai enrolando a massa na salsicha dessa forma. Vá apertando enquanto modela, para não ficar ar entre a salsicha e a massa. Após modelar, reserve e faça o mesmo com o restante. Com essa quantidade de massa, rendeu 10 enroladinhos inteiros. Para empanar, eu utilizei um ovo, adicionei duas colheres de leite e uma pitada de sal e misturei tudo. E utilizei farinha de rosca para empanar. Primeiro mergulhe o enroladinho na mistura de ovo com leite, depois passe na farinha de rosca. Reserve e faça o mesmo com o restante. Pronto, todos empanados. Após terminar de empanar todos, vou cortar eles em 5 partes, mas caso vocês queiram, pode fritar eles inteiros, ou cortar em menos pedaços. Renderá ao todo 50 salgadinhos. Agora no óleo quente, vamos fritar os salgadinhos. Vá adicionando aos poucos. Não adicione muitos de vez. Eu fui fritando de 8 em 8. Após fritar, retire do óleo com cuidado e coloque sobre um papel toalha ou guardanapo. Vou adicionar mais 4. Vou fritando aos poucos até terminar todos. E pronto, terminei de fritar todos. Tenho aqui 50 salgados ou meio cento, gastando pouco mais de R$10. Ficaram super sequinhos esses enroladinhos. Agora vou molhar aqui no ketchup e provar um. Ficou muito bom mesmo. Massa super sequinha. Não absorveu muito óleo. Fiz esses salgados aqui para meu aniversário. Além da economia de ter gastado muito pouco, ficaram muito bons mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aí o que achou da receita. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E tchau, tchau. Até a próxima receita.